A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Malta, por aplauso, quem é que ainda acha que isto vai ser um concerto? Ai, não vai, minha senhora, não vai. Eu sei que está aqui a banda, eu sei que estou assim vestido, mas não vai. As senhoras que vieram dos mosteiros, as velhinhas, para ver o Neto a tocar trompete vão ficar muito iludidas com o que se vai passar na próxima hora e meia. Não vai, não vai. Malta, mais uma vez, uma forte salva de palmas para a banda harmonia misterense, por favor. Incrível. Eu já trabalho com esta banda há 8 anos, desde 2014 que venho a trabalhar com eles. Na altura, eu convido o senhor Fernando. Senhor Fernando, ponha-se aí de pé, por favor. Senhor Fernando, presidente da banda. Malta, a banda tem quase 140 anos, o senhor Fernando é presidente para ir à metade. Eu não sei se vocês sabem, mas os mosteiros são uma pequena freguesia com cerca de 9500 habitantes, segundo o Equipédia, 9500 habitantes e duas fila harmónicas. Nos mosteiros, ou tu tocas na banda ou levas a bandeira na procissão, mas Deus está metido naquela merda. Não há hipótese. E as duas bandas, como é que ia dizer? Elas não se dão, tipo, cordiais, mas não se dão. É tipo, eu e mulheres, se der para não conviver, a gente agradece. E eles têm um despico que acha graça. Que é a cena dos clubes de futebol, de terem alcunhas, sabe? Tipo, os benfiquistas são os lampiões, os partenguistas são os lagartos. E eles têm isso. E o que a outra banda chama a eles? É a Fandanga. Tipo, ah, Fandanga. É meio pejorativo. Só que há 8 anos, quando eu conheci o senhor Fernando, ele fez uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer e que me deu a minha vida para sempre. O senhor Fernando deu uma entrevista, capa de jornal, a negrito, em que ele diz, nós, nós somos a Fandanga. Vocês percebem o que é que ele fez aqui? Ele pegou na pior coisa, na pior coisa que podiam dizer, acerca da sua querida banda, retirou toda a maldade que havia e deu-lhe um sentido positivo. Isso, para mim, é comédia. Para mim, a comédia é isso. É retirar tudo o que é escuridão e devolver-lhe brilho, devolver-lhe luz. Isso é um ensinamento que o senhor Fernando, involuntariamente, me deu e que eu nunca mais vou esquecer para a vida. Agora, estive aqui a pensar. Não era giro que, a partir de hoje, a gente aqui, que está a todos, começasse a chamar a banda de Chinchona. Só para daqui a uns anos, o senhor Fernando, que ainda vai ser presidente da banda, dar uma entrevista no jornal a dizer, nós, nós somos a Chinchona. Fica à ideia. Ai, malta, mas estou muito contente aqui. Este concerto já era para ter sido feito em 2020, mas diz que eu fui qualquer coisa para aí. Malta, sejam honestos, por favor. Sejam honestos com vocês, honestos comigo. Quem que achava, quando isto da pandemia começou, quem que achava genuinamente que o Covid era só uma gripezinha? Por aplauso. Por aplauso. Quem que achava? Aquela menina não bateu palmas. Como é que te chamas? A menina aí, Lourinha? Carolina. Carolina. O que é que fazes, Carolina? És estudante. Ok. Portanto, Carolina, tu sempre soubeste que era uma coisa séria, uma coisa grave. Portanto, a OMS não sabia. A DGS não sabia. A Carolina, ia, estamos fodidos. Vão ser dois anos nesta merda. A gente teve meses a ver Graça Freitas. Estava aqui a Carolina, caralho. A gente teve semanas a ver as conferências do Tiaguinho das Sueiras. Estava aqui a Carolina. Ai, Carolina, Carolina. A Carolina faz parte de um conjunto de pessoas que eu gosto carinhosamente de chamar de hipócritas de merda. São gajos que sabem sempre tudo. Sabem sempre. São os mesmos gajos que hoje em dia dizem Eu sempre soube que o Éder era um grande jogador. Não, não sabias. Ninguém sabia. A gente teve o Eurotudo a dizer Ah, quem devia ser convocado era o Naray Silva. Corre ao pino do caralho. Volta para a tua terra, preto de merda. O Éder, quieto com o Imbra. Ai, Carolina, Carolina. Não, o problema, Carolina, o problema... O problema não é a Carolina. Quer dizer, também é a Carolina, mas... O problema é que há muitas Carolina. Há muitos hipócritas de merda. Porque, na verdade, isto é só um... Olhem para mim que sou tão inteligente. Que sei coisas que ninguém sabe. Que vejo coisas que ninguém vê. É só isto. É uma tentativa infantil e desesperada de querer chamar a atenção. Mas comentava a dizer Eu sempre soube que o Covid era uma coisa muito séria. Primeiro porque eu sou hipócrita de merda. Mas é que a minha hipocrisia põe-se bem. Que a minha hipocrisia põe-se bem. Cada Carolina é que é mais chato. Segundo. Porque duas semanas antes do país fechar, os hospitais da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra proibiram a entrada dos seus alunos nas instalações. Porquê? Porque nós organizámos uma mega welcome party de segundo semestre. E aquilo estava cheio de erasmos italianos e afetados. A gente afetou a cidade inteira. Foi isto. Eu fui a essa festa. Fui. Vou ser muito honesto. Todas as doenças que um gajo podia ir lá apanhar, a Covid não era das piores. Mas se bem disto não, eu liguei a minha mãe e disse Mãe, olha que esta Covid é uma coisa muito séria. E ela, como é que tu sabes? Foi o Carolina que me disse. Mãe, compra-me a minha deslavenção que eu vou para casa. E tudo que eu vou contar agora foram merdas que aconteceram no meu primeiro confinamento, que no meu caso foi feito aqui em São Miguel. Eu não sei se mais alguém passou por essa situação no primeiro confinamento, que é regressar para a casa dos pais depois de muitos anos de viver sozinho. Como é que é dizer isso sem me irritar muito? Das primeiras 72 horas que eu estive em São Miguel, eu estive fechado dentro do quarto. Não foi porque eu estivesse em isolamento profilático ou com medo de infetar, não. E era medo de os querer matar. Sei lá, há facas lá em casa. Os incidentes acontecem. Pá, não dá porque... Imaginem. Eu saí de casa aos 17. E voltei aos 23. Só que os meus pais continuam a tratar como se eu estivesse a 7. Eu não estava emocionalmente preparado para perder todos os meus direitos e liberdades. Não estava. Eu achava que tinha ido para São Miguel e fui para a Coreia do Norte. Eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada. Estava a estudar para os exames. O meu pai dizia. Já está na mesa. Já vou. Estou a acabar de estudar. Não é já foi. E a minha mãe. A minha mãe que é uma hipocondria que é de merda. A minha mãe. Eu não podia fazer nada que era um drama. Eu queria fazer o meu passeio gênico. Não, não. Olha a Covid. Queria ir para a biblioteca municipal que está. Não, não. Olha a Covid. Queria visitar a minha avó. Dizer adeus da janela do carro. Não, não. Olha a Covid. Queria ter que comer dealer para ir buscar droga. Não. Ela aí deixava. Deixa. Ela deixava. Até porque ela sabe que quando eu ir buscar droga eu também trago para ela. Ela sabe. Ela sabe. Não. Mas nem tudo foi mal. Calma. Mas nem tudo foi mal. Por exemplo. Acho que foi muito bom. Porque foi uma oportunidade única de eu redescobrir os meus pais. Porque os meus pais estão com 50 anos. Estão casados há quase 30. e nos últimos anos viveram sozinhos só eles os dois. E eles desenvolveram uma série de dinâmicas de casal que é muito giro observado do ponto de vista de um filho. É. Por exemplo. Eu agora percebi que a minha mãe é constantemente, constantemente assediada no seu local de trabalho. Isto é, na cozinha. Constantemente. Pai, juro que esta merda é verdade. Uma vez estava no quarto a fazer tempo para ir almoçar e da cozinha sou o seguinte barulho. Psss. E oi? Pá, veio a correr à cozinha. Chega à cozinha está a minha mãe e meu pai frente a frente olhando para o letrinho. Mãe. Pai. Vocês beijaram-se. E eles. Claro que não. Claro que não. Achas, somos o quê? Marido e mulher? Claro que não. Claro que não. E a mãe. Pai. Calma. Está tudo ok. Nós somos todos atores aqui. Vocês estão em vossa casa. Têm tudo o direito de demonstrações de carinho e de afeto um para o outro. Portanto, não tenho de sentir minimamente constrangidos pela minha presença. Portanto, faço favor. Sinto-se à vontade. E eu juro que isto aconteceu. A minha mãe olhou para o meu... Tipo, ficou bem aliviada. Sorriu. Olhou para o meu pai e disse. Queres um beijinho? E o meu pai respondeu. Não, quero almoçar. Cabrão! Cabrão! Outra das dinâmicas muito giras que a gente tem lá em casa é que a gente janta sempre juntos. Sempre. E é o jantar que a gente fala sobre a vida e sobre as nossas vidas. E quando comecei a fazer stand-up, eu já não me via com os meus pais. Portanto, só agora é que eu descobri que eles odeiam o muro negro. Mas quando eu digo odeia, odeiam. Eles ficam irritados. Eles querem bater. Portanto, eu agora conto com eles. Eu tenho cuidado. Eu faço o esforço. Para fazer ainda mais piadas de muro negro. Porque eu sou uma criança de 17 anos. E se me dizem que eu não posso fazer... Que vontade! Eu nem sou a de fazer muro negro. Não sou. Mas se me dizem que eu não posso fazer... Eu viro o sinelo de cortes de conta da alegada. De repente, as minhas piadas é só sobreviolar crianças com cancro. É só isto. Portanto, o momento que se segue é... Vou contar duas dessas piadas de muro negro que fiz há meses com os meus pais. Malta. Eu sei que há malta que não gosta. Que não gosta deste tipo de humor. E está tudo ok. A gente não pode gostar de todos mesmo. A gente não precisa gostar de todos mesmo. E está tudo ok. Mas lembrem-se. Os meus pais que odeiam o muro negro riram-se nessas piadas. E nós temos um acordo lá em casa que é... Se eles se rirem, eu tenho autorização para contar isto em público. Portanto, se eu ver aqui alguém que não gosta de piada e fica irritado, chateado, ao ponto de me querer bater, No final do espetáculo, vem ter comigo que eu tenho ali a internet e ensino um recado para os encarregados de educação. Está bem? Primeira piada. Nós estávamos a jantar quando, no telejornal, o Rodrigues de Carvalho preferiu aquela mítica frase do... Aos vossos avós pediram-lhes para ir para a guerra. A vocês. Pedem-vos para ficarem em casa. Tenham o som. Lembras-te dessa merda? E após este momento de chagas freitas, a minha mãe vira-se para mim e diz... Estás a ver, João? Não estás a ver? Estás sempre a refilar que eu não te deixei de casa. Olha o teu avô que teve de ir para a guerra. E eu... Calma, mãe. Calma. Calma, caralho. Foda-se. Tudo bem com o avô que a minha idade teve de ir para a guerra. Agora, queria vê-lo tanto tempo fechado em casa. Sem poder matar pretos. Calma, calma. Eu não estou a dizer que o meu avô era racista. Estou a dizer que ele tinha muito boa pontaria. O gajo até ganhou umas medalhas e o caralho... Parecia os Jogos Olímpicos, aquela merda. Só que ao invés de ter tirado o prato, era tirar o preto. A próxima é pior. O meu pai, entre outras coisas, ele é cervejeiro artesanal. Atenção, eu não estou a dizer que era um bom cervejeiro artesanal. Estou a dizer que ele faz cerveja. Às vezes corre bem. Mas a Maria das vezes é uma merda. E então a gente tem lá uma brincadeira lá em casa. Quando a cerveja é uma merda, a gente dá nomes engraçados à cerveja. O chamado bullying. Por exemplo, se a cerveja está muito doce, a gente chama Coca-Cola. Se está assim muito aguada, sei lá, a gente chama Sagres. Se está assim com um sabor meio azedo, meio estragado, sei lá, dou o nome da minha ex. Vocês estão a perceber? É exustinto. E então, há um dia que o meu pai dá-nos a provar o jantar a sua nova receita de cerveja artesanal preta. O problema, estava toda sem gás. Vinte e tal litros de cerveja, nem uma brilhinha de gás. Olho para o meu pai, de lágrimas no dos olhos. Fedi. Horas e horas de trabalho, de litros e litros de cerveja para o lixo. Olho para a minha mãe, de lágrimas no dos olhos também. Mas eu chorava e dizia, vamos, saca este cabrão. E eu fico com o meu pai e disse, pai, eu acho que íamos batizar-se a cerveja George Floyd. Porque é preta e morta. Esta é daquelas que é preciso deixar respirar. Se calhar não foi a melhor escolha de palavras. Ah, malta, malta. Já passou, já passou. Não, mas houve malta a lidar muito mal com o confinamento. Tipo, eu acho que até a lidarmos bem lá em casa, mas houve malta a lidar muito mal. Porque esta coisa de viver 24 horas sobre 24 horas com as mesmas pessoas é extremamente desgastante, extremamente afiliativo. É porque, de repente, tu perdes toda a tua privacidade, todo o teu espaço. De repente, parecia que a gente estava todos a viver no Big Brother. Houve, inclusive, um gajo nos mostejo que se portou tanto dos pais que foi para o Big Brother. Vocês lembram-se do Renato? O Renato foi aquele gajo que disse, entre os meus pais e a Teresa Guilherme. Pô, caralho, venha a minha Teresa Guilherme. Vejam. Houve malta a lidar muito mal. Por exemplo, casais. Houve velha casais a separarem-se no confinamento. Vocês têm essa noção. Eu conheço casais com quase 30 anos de casamento que se divorciaram. Porque acho que o que aconteceu foi, tipo, pela primeira vez em 30 anos viveram tanto tempo com aquela pessoa que foi tipo Ah, é com este monte de merda que estou casado. Não, obrigado. Eu próprio termino uma relação no primeiro confinamento. Não porque a outra pessoa fosse uma merda, não era. A outra pessoa era uma relação incrível, uma pessoa fantástica. Epá, mas era à distância. Porque a rapariga estava em Lisboa. E eu queria foder outras gajas. A distância emocional também é uma distância. Está bem? Não, mas houve malta a lidar muito mal. Isto do confinamento. Houve malta... Houve malta a fazer lives no Instagram. Houve malta a fazer TikToks. Há uma malta que hoje em dia faz TikToks. Nós perdemos esses gajos. Mas... Pá, e para mim os piores de todos. Os piores. Pá, isto é verídico que eu vou dizer. Durante o primeiro confinamento, o número de denúncias de casos de violência doméstica triplicou. Triplico. Acho isto uma vergonha. Tanta gente a chibar-se. Calma, senhoras. Calma, senhores. Não, calma. Não para lá nesta merda, por favor. Senhoras. Obviamente que eu sou completamente contra a violência. Sobretudo a violência doméstica. Mas... Há que ver o contexto, não é? Por exemplo, o meu caso. Eu sou um rapaz de 26 anos. Nasci e criado na região Tornos dos Açores. Região do país com o maior índice de violência doméstica. Para mim, bater numa mulher não é violência doméstica. É cultura e tradição. Os teus olhos negros, negros. Se está no conselheiro é porque faz parte da tradição, malta. Aceitem, aceitem. É pá, mas isto nem foi o pior. Sabe o que é que o prêmio foi o pior? É que em 2020. Foi o meu último ano enquanto aluno da faculdade, enquanto estudante universitário. E era a minha última queima das fitas, os meus últimos cigares de tunas, as minhas últimas burbedeiras enquanto estudante académico. E muitas vezes a gente fala dos flagelos que a pandemia trouxe. Ai, as mortes. Ai, o desemprego. Ai, a crise. Mas ninguém fala no maior de todos os flagelos. Que foi em 2020. Não houve festas. Isso não se faz. E assim é que em 2020 eu não ia poder abusar das festas. Não ia. Porque eu estava a estudar para a Prova Nacional de Acesso à Especialidade, o exame mais importante da minha vida. Portanto, eu tinha de estar a estudar. Eu não ia abusar das festas. Mas obviamente que ia abusar das festas. Vocês conhecem. Eu já tinha concertos comprados, viagens. Ia num cruzeiro dos meus pais. É pá, eu não ia estudar um caralho. Não ia fazer nada. Ia. Festa, festa, festa. Aliás, até tem para mim. Que foi a minha mãe que pegou um chinês para comer lá um pão golin ou lá o que era aquela merda. Para fechar o país para me obrigar a ficar em casa a estudar. Portanto, eu decidi fazer uma música. Uma espécie de hino. Um hino. Uma espécie de hino. Uma espécie de hino a todos aqueles que em 2020 não tiveram a oportunidade de rir os copos e de fumar o se chamou. Portanto, vocês vão apanhar a beda facilmente no referão. A música chama-se Eu não vou chorar. Este ano não era para mim. Música Maestro. Como é que é? Esta é para todos aqueles que em 2020 não agregaram a porta de uma discoteca e não desonraram as suas famílias. Esta é para vocês. Eu sou de São Miguel, mas não sou calafão e vim fazer o meu papel sob forma de canção. O trabalho dignifica só com uma coisa em mente. Meter o nome flica na boca de toda a gente. O tempo não volta atrás. E para frente é que é caminho. Esquecer as coisas más com garrafas de vinho e sem mais suspense. Digo em forma de rima. Digo em forma de rima. Teatro Michelense. Põe as mãos para cima. Yo! Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Porque este ano não era para mim. Eu não vou chorar. Não vou. Eu não vou. Eu não vou. Porque este ano não era para mim. Eu não vou chorar. Porque este ano não era para mim Eu não vou chorar Porque este ano Porque ano 2020 O melhor ano por sinal Mas omitiram o seguinte Uma pandemia mundial Era o ano de finalista Ano das últimas festas Despedida prevista E não uma coisa destas Sei que não estou sozinho Não fui o único soldado Com a promessa de armistício Que virou com o fronte armado Sei que não acreditas Foram tantas semanas Queria queimar as fitas Mas só queimei as pestanas Troquei a música, os vinos E o barulho da discoteca Pelo silêncio, os livros E a cama da biblioteca E as noites de bisomba De funk e de mamãs Troquei noites de arromba Por noites de madras Não foi o fim do mundo Mas uma coisa eu sei Não sou Sinatra, sou João Nuno And this is my way O desespero me deixe E me devolvo o que é devido Eu estou com um rabo de peixe Fechado por causa do Covid Yeah! Eu não vou chorar Que este ano não era para mim Eu não vou chorar, não vou, eu não vou, eu não vou Que este ano não era para mim Eu não vou chorar Que este ano não era para mim Eu não vou chorar, não vou Porque este ano E os festivais de verão, o União me façam falar Total desidratação, pura escaldão e vomitar Não queria mais nada, saudades do que não vivi Beber bebida inflacionada, tipo Long Island Ice-T Ou shots de tequila, ou vodka, abacaxi E passar horas na fila para poder fazer xixi Beijar na boca era crença, mas também uma hipótese E apanhar doença antes mononucleose Perdoem a homilia, feita aqui por rapazim Um abraço para a família e outro para o sandrinho Queria tempo e sossego para fazer o que eu não fiz Agregar no mondeco, mistura de álcool com Axis Mas tudo o que eu fazia era queimar neurônio Não foi hipotemia, foi pandemónio Eu não vou chorar Eu não vou chorar, não vou, não vou, não vou Este ano não era para mim Eu não vou chorar, não vou, não vou, não vou Este ano não era para mim Eu não vou chorar, não vou, não vou, não vou Porque este ano eu sou você Eu não vou chorar, não vou, não vou, não vou Muito obrigado senhoras e senhores Para agora é que eu tenho ali um gajo Que está como muito mais tido que toda a gente aqui no palco Bro, como é que te chamas? Francisco Francisco Não és tu bro, é este aqui Estás muito convencido Levanta-te lá, levanta-te lá para as pessoas verem Sim, tu, 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 quem é o gajo mais estiloso deste diálogo Foda-se Foda-se Foda-se, uma salva de palmas Ele não foi aos ensaios, mas ele sabe Ele sabe Depois, enfim, acabou 2020 Começou 2021 E eu, em 2021, regresso para o continente E começo a trabalhar como médico Obrigado pelo vosso aplauso Não, 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 agora não quero Vocês lembram-se do início da pandemia Quando a malta fazia aqueles vídeos para o Instagram Na janela, aplaudia E dizia Obrigado, funcionais de saúde Vocês, seus nossos heróis Lembram-se disso Era para mim que vocês estavam a bater paulas Eu sou o vosso herói Eu, salvo a Covid Mas já, comecei a trabalhar em 2020 E na altura, muita gente pergunta João Nuno Qual é a sensação de finalmente ser médico? Após anos e anos Eu estava para exames Frequências, trabalhos, projetos Uma tese na estrada do exame final João Nuno Qual é a sensação de finalmente ser médico? É a sensação que é uma merda Não se há mais médicos Mas é uma merda ser médico Reparem O meu primeiro trabalho na vida É ser médico Em pleno pico da maior pandemia do último século Ninguém me avisou disto Ninguém me preparou A faculdade não me prepara para isto Antigamente havia os cursos pré-bolonha O meu curso é pré-Covid Não se falava desta merda E depois é luvas É máscaras É aqueles falhos que negociam Se sou médico, se sou astronauta E depois zerga-te-os no nariz Que doença, filha da puta é esta? Que a única maneira deles De conseguirem violarem-te o nariz É que tipo A ciência está super desenvolvida A ciência já meteu o homem na nua A ciência já desenvolveu vacinas A ciência olha para a Covid E é tipo Muito difícil Isto é a mesma coisa que o informático Sabe programar Mas não sabe mexer no Word Não faixem, Tito Não faixem Este casal que está aqui Este casal Já fizeram sarga-te-os no nariz A senhora, já fez sarga-te-os no nariz Aquilo é uma filha da petice, não é? É? Uma filha da petice Quando a enfermeira enfia tudo aquilo lá para dentro E quando um gajo pensa Isto já não cabe mais Ai, cabe, cabe Acabou o duro do que já entrou A enfermeira enfia aquela merda Estão lá para dentro Eu não sei se está a procurar de Covid Ou se está a procurar de petrólogo De repente a minha narina Virou uma refinaria legal E depois, claro, por causa do trabalho Eu tinha de fazer aquilo Todas as semanas Todas as semanas Bomba, violação do nariz Todas Eu tinha a narina mais aberta Que o que o de Érica Fontes Calma, cá Já explico Já explico Esta senhora É de outra idade É de outros tempos Não sabe Érica Fontes Érica Fontes Como é que diz isto? Érica Fontes ganha o Festival da Canção em 1979 Não, não A senhora que procura na internet Érica Fontes Festival 69 Obrigado, senhor Olha, dizem que tinha uma voz lindíssima Diziam que era a nova Simone Ela tem uma versão da desfilhada Muito linda Solalala Bendíssimo, bendíssimo Pá, mas eu fazia tantas Tantas Eu fiz tantas Desergotuas ao nariz Tantas Quando seguia aquela notícia De novos testes De na estreia Covid Via anual Eu nem achei uma ideia Acho que assim vocês sabem Já fizeram muitas Desergotuas ao nariz Vocês olham para aquela notícia e dizem, já que cê foda, venha-me o cu. Porque não pode ser pior, não pode doer mais, não pode. Eu sinto que perco os homens um bocado nesta parte. Porque os homens, eu não vou enfiar nada no cu, esquece. O meu cu só sai, o meu cu só sai. Calma, homens, homens. Vamos por dois segundos esquecer a nossa masculinidade frágil. Está bem? O buraco do cu. É muito maior que o buraco da narina. Muito maior. Não pode doer mais, não pode ser pior, não pode. Por isso é que para mim, testes com o ouvido são como as minhas. E se puder escolher, eu prefiro a 9. E agora vocês estão a pensar, será que ele alimenta tudo desta história? Para dizer à Carolina o que é que ele gosta de fazer na cama? Nunca saberemos. Nunca iremos saber. Pá, outra merda que eu escolhi agora que comecei a trabalhar é que eu sou muito apreguiçoso. Eu já desconfiava. Mas é, pá, agora eu estou dizendo que eu sou muito apreguiçoso, maldão. Eu sou tão apreguiçoso que eu sempre fazia umas arregatou o nariz e rezava para que desse positivo. Não é que eu quisesse ficar de mente. Eu só não queria trabalhar. E a verdade é que eu tanto rezei que as minhas prezes foram erudidas. Comecei a trabalhar no dia 4 de janeiro. Dia 31 estava com Covid. Nem um mês! É durante o sistema nacional de saúde. Nem um mês! Mas está bem calma, não é? Estava na linha da frente de combate à pandemia. Estava sujeito. Isto é mesmo assim isto. Isto que anda a chuva, molha-se. Quem brinca com o fogo, queima-se. Quem anda a mamar na boca das velhas de urgência, apanha o Covid. Isto é mesmo assim. Não é, não é. Não é. Obviamente que não foi mamar na boca das velhas de urgência. Foi nas do internamento. Umas queridas. Umas fofas. A do Notette. Don'tette. 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 Ah, 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 ah. Sou D'Age, estou D'Age. Sou D'Age. Infelizmente, a Don'tette faleceu. Faleceu com falta de ar. Calma, eu não tive culpa. Quer dizer, mais ou menos. Tipo, ela é que me pediu o passo de quarto. É. A Don'tette era daquelas malucas, sabe? Mão no pescoço, tapa na cara. Dessas. Só que eu devo ter aportado com tanta força aquela vez de vir-se, foi-se. Mas agora um gajo ri, brinca, e teve Covid... Mas na altura foi uma merda, porque pior que os sintomas que eu tive, foi o sentimento de inutilidade que eu senti. Porque na altura que o meu país mais precisou de mim, na altura que o Sistema Nacional de Saúde mais precisou de mim, eu não estive lá para ajudar. E estamos a falar numa altura em que havia 15 mil casos diários de Covid, dezenas e dezenas de mortes todos os dias, os hospitais em retura, os meus colegas, os profissionais de saúde completamente escutados, e eu em casa sem poder fazer nada durante 20 dias. Ainda por cima a receber 100% de morte de nada. Com o Playstation, com o Netflix, com o HBO. Ah, a vida é difícil. Era o país de ardeia a jogar Fifa. Herói. 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 Ganhei três Champions, com Santa Clara. Chupa. Herói. 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 Malta, eu tive tanto tempo em casa a receber subsídios, com o André Ventura já fazia tweets a dizer Vá trabalhar, malandro! Volta para a tua terra! Ah, quem me dera. Eu tive tanto tempo em casa a receber subsídios, com os próprios ciganos acusaram-me da população cultural. É, é, sou filha da puta. Eu gosto com todos. Gosto com os burros e com os ciganos. Gosto com todos. Gosto com todos. Não, mas 20 dias há muito tempo, malta. 20 dias. A minha sorte é que ele fica infectado ao mesmo tempo que o meu colega de casa. O meu colega de casa também é médico. Então, basicamente, o que é que se passou? Um de nós apanhou o bicho lá no hospital, trouxe o bicho para casa e afeta o outro. Agora, quem é que afeta quem? Não sabemos, não é? Tem sido qualquer um de nós. Obviamente que eu gosto de pensar que foi ele, não é? Até porque se faz dele um responsável de merda. Mas pode ter sido qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Até por lá em casa, eu não sou único com simpatia por velhinhas. Tô não dá-te. 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 Não, mas 20 dias há muito tempo, malta. 20 dias. É que chega uma... É pá, mesmo que um colega de casa fixe, com imensas atividades lúdicas que nós tínhamos. 20 dias. É pá, chega uma altura que o tempo e o tédio é insuportável. O tédio era tanto, que nós inventávamos merdas para passar o tempo. Por exemplo, houve um dia que nós precisávamos fazer limpezas. Nós. Limpezas. Nós, que a única coisa é que tínhamos limpantes, era o cu depois de cagar. E mal, que às vezes fica aquele resquício castanho, o gajo se a foda. Vá mesmo assim. Os boxers limpam o resto. É ali que eles estão-se a rir demasiado com esta piada. Eu nem quero imaginar como é que estão aqueles boxers. Ai, malta. O tédio era tanto, o tédio era tanto, que nós masturbávamos para passar o tempo. As mulheres neste momento estão a pensar, o quê? Que horror. Os homens estão a pensar, já me aconteceu. Sei exatamente o que é que ele está a falar. Malta, o tédio era tanto, que nós organizávamos um concurso de pinhetas lá em casa. Vou-vos explicar. O que eu penso basicamente é, quantas pinhetas é que cada um bate num dia. E não é com grande orgulho que eu vos digo isto, mas... E bati doce. Doce pinhetas num dia. E perdi. E não só perdi que-me segundo o meu colega de casa, e nem me masturbo assim tanto. É mentira. Isto não aconteceu. Obviamente que não aconteceu com um concurso de pinhetas entre mim e o meu colega de casa. Agora... Aconteceu a pensar sobre isto. Reparem, o tédio era tanto, que imaginei como seria um concurso de pinhetas com o meu colega de casa. Vocês percebem a gravidade disto? Eu tive tanto tempo em casa, afastado de pessoas, arredado da realidade, que aí comecei a imaginar coisas que não fazem sentido nenhum. Será que é assim que nasce os negacionistas? Será que por isto é o que aconteceu à Joana Amaral Dias? Teve tanto tempo em casa sem mostrar para ele, que há um dia que, para caralho, Covid não existe. Mas tipo, eu não sou ninguém para usar com o Joana. Tipo, inventei um concurso de pinhetas com o meu colega de casa. E assim por mais de 5 dias eu estava a dizer coisas tipo, a terra é plana, as vacinas dão autismo. O Sócrates está inocente. Os negacionistas também foi um fenómeno que eu não estava à espera. Os negacionistas são muito achados, malta. Os negacionistas são muito taburgamentos. Porque os negacionistas têm aquele discurso do Oh não! A ditadura de politicamente correto não nos deixa falar. A ditadura de politicamente correto não nos deixa falar. E depois diz isso, nas televisões, rádios, jornais, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Youtube, Spotify, OnlyFans, mas eles dizem que não nos deixam falar em 3 plataformas diferentes. E depois tem aquilo, após são chatos, são barulhantes, tem aquele discurso de Ah, o quê? Agora tenho de andar com certificado digital. Não, vou-me obrigar a andar com certificado digital. Qualquer dia, qualquer dia tenho de andar com uma estrela de David. Acerta-te a comparar aos meninos dos judeus que foram perseguidos e assassinados durante o Holocausto. Só porque não deixam de entrar no McDonald's sem máscara. But, Anne Frank, a miudinha, vive durante 2 anos escondida numa cafe. E mesmo assim foi apanhada e foi assassinada. Se Anne Frank fizesse metade do barulho desses negacionistas, ela não tinha escrito um diarte, tinha escrito um post-it. E eu sei que o que eu vou dizer a seguir pode soar um bocado negacionista. Eu não consigo levar a Covid a sério. Não consigo respeitar a Covid. Não consigo, desculpa-me, eu não consigo. Não consigo. Porque, pá, para quem morre é chato, ok. Agora, quem não falece e quem sobrevive? Vamos ser honestos. É uma doença de chacha. Não é? Tipo, quais são sintomas? Sintomas são chacha. Por exemplo, o cancro. O cancro mata. É esquizofrenia. Uma doença extremamente incapacitante de retirar o indivíduo da sociedade. Agora, Covid. Quais são sintomas da Covid? Perda de olfato. Eu tenho rinito há mais de 20 anos. Eu não posso perder uma coisa que nunca tive. Sensação de cabeça pesada. Malta, a minha expus-me os cornos. Não é propriamente uma novidade. E depois, não sou uma doença que tem sintomas ridículos, como as sequelas são ridículas. Por exemplo, o cancro. O cancro. Podes ter que rapar o cabelo e tirar o peito. A diabetes. Podes ficar cego e ter computado um membro. Agora, quais são as sequelas da Covid? Perda de paladar. Tipo, eu não acho que seja uma coisa má? Eu acho que até pode ser bom. Por exemplo, para as mulheres. Eu acho que para as mulheres é uma vantagem. Podem finalmente expar uma pizza sem ser bem-mixo. É. É. Tipo, eu nunca expo uma pizza. Atenção. Mas eu tenho uma irmã, pá. Eu preocupo-me com estas merdas. É sim, senhoras. Isto é o peito feminista do meu espetáculo. Está bem? Senhoras, eu não vos consigo permitir a igualdade salarial. Está bem? Mas eu prometo lutar, até o fim dos meus dias, por um broche mais higiênico. Não é normal saber, mixo. Não é normal. Não é normal. E depois, o mais ridículo, porque há doença em si são os doentes. Porque os doentes são muito achados, malta. Tipo, não é os que falecem. Os que falecem têm estar-se bem. Agora, os que sorrirem são muito achados, malta. É porque agora há uma moda, uma modinha dos doentes, que é tudo o que lhes acontece de mal depois de ter Covid, a culpa é da Covid. É tipo, ah, doutor, ah, doutor, eu desde que tive Covid, engordei-me muito. Sim, senhor Osvaldo. 60 anos. Obesa a 40. Ah, doutor, eu tive Covid, e passado dois meses, fui diagnosticado com que não cortou por mão. Sim, senhor Abilo. Sim, sim. Fumadura há 37 anos. Ah, doutor, eu tive Covid, e passado duas semanas, um médico me amou-me na boca. Sim, dona Odete. Ninguém acredita nessa merda. Ninguém. Ninguém. Não, mas é inquestionável que o Covid, o Covid mudou o mundo. Há um monte e depois de Covid. O Covid trouxe-nos muitas mudanças. Olha, nos Açores até mudou o Governo. Uma coisa que nós estávamos adquiridos. Pá, o gajo que ganhou, no dia que ganhou foi tipo, ah, eu ganhei, mas não era sempre os outros. E eu, para fazer o quê? Governar? Não. Opa, e o que é chapeada nessas eleições regionais de 2020? Nem sequer foram os resultados. Tipo, estou-me a cagar para os resultados. Foi uma maneira dramática e sobrevalorizada com que se analisou estes resultados. É, de repente, era tudo um drama. Ah, acabámos com 24 anos de socialismo nos Açores. Malta, o problema dos Açores não é o socialismo. O problema dos Açores chama-se nepotismo. E tenho uma notícia para vos dar. A cor muda, mas a merda é a mesma. Oh, não, João Nuno. Oh, não, João Nuno. Oh, não. Exigirmos dois deputados do Chega. Oh, não. Os Açores são uma região de facho. Não. Os Açores são uma região de tacho. É diferente. Dá-lhe uma letra. Já no continente ficou tudo igual. No continente, em 2021, no continente, no país, em 2021, ocorreram as eleições presidenciais. E aconteceu um fenômeno. O que acho que isto nunca foi? Isto nunca vai acontecer na história. Três meses antes das eleições, toda a gente sabia quem ia ganhar. Toda a gente sabia que era o Marcelo. O PS e o PSD apoiaram o Marcelo. Não há hipótese de ele não ganhar. E criou-se um problema. Como é que os mídias vão cobrir estas eleições? A gente já sabe onde vai ganhar. O que é que eles têm para dizer? Não. Então eles inventaram uma história para entretermos a todos, que é... Quem é que fica em segundo lugar? Como se isso interessasse para porra alguma! Tipo, o gajo que fica em segundo lugar nos presidenciais, vale tanto como a minha avó, que é... Não é Presidente da República. E acho que isto não se faz. Não se faz sobretudo ao Marcelo. Porque o Marcelo é um bacana, malta. Tipo, eu não estou a dizer que vocês têm de concordar com ele politicamente. Mas o Marcelo é gajo fixe. O Marcelo é aquele avô simpático. Sabe? E acho que ele não merecia. Ele não merecia esta maneira como foi tratado. Tipo, o Marcelo, não sei se estão a par. Mas ele ganhou muito. Tipo, ele ganhou em todos os distritos deste país. Ele ganhou norte, sul, açude, madeira. Ele ganhou em tudo. E ele merecia algum carinho da nossa parte. O Marcelo é aquela pessoa que precisa de carinho. Precisa daquele abraço. Precisa daquela selfie. Portanto, fiz-me uma música. Eu fiz-me uma música. Uma espécie de hino, de vitória, de reeleição do Marcelo. A música chama-se Marcelo Luiz Peck. Música maestro. Eu sei que já se sabia e dizia que eu ia ganhar. Mas sei que em plena pandemia hoje em dia tudo pode mudar. E então lancei-me à conquista tendo em vista a reeleição. Pois já são muitos anos disto em que invisto na televisão. Sim, eu sei. Eu ganhei. São mais cinco anos em Belém. Ah, pois é. Estou de volta. E nem foi preciso segunda volta. Ouçam bem. Conta feita. Tive apoio da esquerda e da direita. Sou presidente. Estou feliz. Estou feliz. São mais cinco anos de abraços, de beijinhos e selfies. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Mas também dos do mar Fiquei primeiro em todos os distritos de Portugal Ouviram-se o presidente Ganhei a toda a gente A Ana Gomes ao Tino de Rás E os outros todos eles são mais que as mães Ganhei, ganhei Sou presidente mas podia ser rei Sim, eu sei, eu ganhei São mais cinco anos em Belém Ah, pois é, estou de volta E nem foi preciso segunda volta Oh, salvei, estou feliz Tenho tudo o que eu sempre quis E quando eu passar para o meu lugar Vem um intruja, aldrabão e mentiroso Disfarçado de Salazar E agora todos esqueceram do Marcelo Tá-da-da-da-da-da Tá-da-da-da Mas 2021 foi um ano rico em polémicas, sobretudo online. Sobretudo polémicas online. Por exemplo, o caso do Hotel Marina. Estamos preparados, malta? Antes de entrar nesta parte, um pequeno esclarecimento, que é o seguinte. Eu não estou a dizer o que aconteceu. Eu não estou a dizer que houve um boate. Eu não estou a dizer que Jesus Cristo nasceu para nos salvar, morreu crucificado e ressuscitou o terceiro dia. Estou a dizer que há um livro que fala sobre isto. Nesta história, o político é Jesus Cristo e o Facebook é a Bíblia. Acredita em quem quiser. Estou a dizer que era o boate. Alegadamente, isto é importante para depois os processos, caralho. Alegadamente. Alegadamente. Um político natural da terceira terá ido ao Hotel Marina e terá-se embriagado. E na sequência desse embriaguez, convidou o empregado do bar a vir com ele, a recolher com ele os aposentos. E o empregado terá recusado. A partir daí os bares divergem. Hoje dizem que ele ficou chateado e foi-se embora. Hoje dizem que ele ficou reliado e partiu móveis, partiu em bilho e partiu o caralho. Hoje dizem que ficou tão fribundo que mexeu para cima dos móveis, das paredes, do sofá, das cortinas. Mexeu aquela merda toda. E antes de falar, se dá a minha opinião sobre este boate, o que é que gostava que vocês percebessem é que este boate foi só do Facebook. Este boate nasceu, viveu e morreu no Facebook. Em lado nenhum, televisões, rádios, jornais, em lado nenhum, isso apareceu. Em lado nenhum. E isso faz com que este caso seja particularmente grave. Porque, primeiro, se isto for verdade, é gravíssimo. Revela abuso de poder, revela ausência de liberdade de expressão. Agora, se for mentira, acho que é pior. Acho que é pior que gravíssimo. Porque, tipo, este senhor tem família. Este senhor tem filhos. Este senhor tem uma mulher. Isto é... Pai, imaginei que era com vocês. Imaginei que era comigo, que era com o meu pai. Já viram o que é chegar à casa, depois de um dia de trabalho cansado? Abri o Facebook e descobri que o meu pai era terceirense. Ele toda a vida disse-me que era de São Miguel. Não, pá, mas eu durante meses perguntaram-me o que é que tu achas. É verdade, não é, mentira, não é. Ele me já não me já, me já não me já. Pai, não, é pá. E eu disse sempre, eu não vou falar, não vou falar porque não há altura, não é um momento, eu não sou a pessoa indicada, não vou falar, não vou falar. Inclusive, os jornalistas, os jornalistas, as pessoas com responsabilidades, a perguntarem-me se eu sabia, se era verdade, se não era. E depois não vou falar. E eu prometi a mim mesmo que só ia falar sobre este assunto um dia que eu enchesse um teatro michelense. E já que estamos aqui há um gancho, estão seguindo, vocês querem saber o que é que eu acho sobre este caso? Querem mesmo saber o que é que eu acho sobre este caso? O que eu acho, o que eu acho, é que eu não sei, malta. Eu não sei, não sei se é verdade, se é mentira, não sei. Esse é o mesmo que vocês achavam. Esse é aquilo que as pessoas foram metendo no Facebook. Às mojinhas. É isto que eu sei. Malta, se acontecesse alguma coisa a mim ou a alguém da minha família, foi esta piada aqui. Foi esta piada aqui. Não, mas para mim este ano foi a polémica mais engraçada, vou ser honesto. A polémica mais engraçada que aconteceu nos Açores, aconteceu há nove meses. Há nove meses eu fiz uma piada. E essa piada foi para o polígrafo. E se a história acabasse assim já era giro? Uma piada minha no polígrafo. Só que tem mais. É que exatamente pela minha piada, tido para o polígrafo, houve um padre que foi despedido. E disse, o que é que vocês estão a pensar? O quê, João? Tu denunciaste mais um caso de abuso sexual da igreja? Claro que não. Eu sou comediante, não sou chipe de merda. É diferente. Então, como é que foi? Havia uma sexta-feira à tarde, estava a dar consultas. E entre as consultas e recebo uma mensagem no Facebook. Ainda sabia que as pessoas ainda mandavam mensagem no Facebook. Mas recebo uma mensagem a dizer, Olá, João. Digo que é Rita. Sou jornalista do polígrafo. Vi o que o senhor publicou e tinha algumas perguntas para lhe fazer. Primeiro passamente, que é Que merda é que eu terei publicado para estar o polígrafo a verificar a veracidade do meu trabalho? É que reparem, tipo, deprindo do stand-up, eu tenho um podcast todas as semanas, eu escrevo semanalmente crónicas para o meu Diário dos Açores, volta e meia ver entrevistas, ver podcasts, eu digo muita merda semanalmente. E fora das consultas também. Portanto, que raio que é dia? Epai, estou em pânico. E eu ligo e digo, Olha, Rita, vi a sua mensagem. Publiquei. Onde? E ela, ah, no Twitter. Pânico. O Twitter é o sítio onde é mais público merda. E as vezes publicam tanta merda que vai lá o João Quadros comentar e dizer, Oh, puta, calma-te. Epai, eu disse, Oh, Rita, publiquei. Epai, disse, não ajudou nada a reduzir as hipóteses. Publiquei. Quando? E ela, ah, publicou ontem. Ora, e no dia anterior, eu tinha posto uma foto dos colhões de João Félix. Portanto, na minha cabeça, naquele momento, está uma jornalista do Polígrafo a ligar-me para saber como é que tive acesso àquelas fotos e se são verdadeiras ou não. Epai, vamos falar sobre isto. Quão pouco trabalho tem um jornalista do Polígrafo para numa sexta-feira à tarde me estava a escolher o Twitter. É quando imagino um jornalista do Polígrafo analisar um depoimento de um deputado na Assembleia ou verificar se a notícia é vinculada por um partido é verídica ou não. Não é analisar um tweet de 72 caracteres que muito provavelmente foi escrito só com uma mão porque eu tratava com só os tomates. Um tweet que muito provavelmente foi escrito sentado enquanto eu estava a mejar porque sim, em mim sentado sou uma princesa. E eu digo à Rita, eu digo, olha Rita, é por causa dos testículos de João Félix. Não ia dizer criões, não é? Por causa dos testículos de João Félix. E ela, não, não. É por causa do Cris, mano. E eu, ah. Então o que é que tinha passado? E na noite anterior eu tive acesso àqueles grupos de Facebook de Boomer. Sabe, é surto global. Tive. E eu tive acesso a um questionário que andava a ser distribuído por um padre de rabo de peixe. Para quem não é de cá rabo de peixe, Sandro Chi, qualquer debo à costa, esse rabo de peixe. Tive acesso a um questionário que o padre andava, a distribuir a jovens de 15 anos em que estavam em preparação para fazer o Crisma. Chamado exame de consciência. E na altura eu vi aquilo e pensei, ora, esta é uma boa ideia. Epá, porque na minha altura eu fiz o Crisma e era uma merda. Um gajo tinha diabo de reuniões. Depois tinhas-te de conversar. Depois tinhas-te de fingir que estavas arrependido. Depois o gajo mandava-te rezar, vim de ave maria e vim de pais budas. Era uma merda. Era uma merda. Epá, e pensei, olha, vale a ideia. Ela manda um e-mail, um gajo responde, reenvia e está habilitado a ser filho de Deus. Só que depois eu começo a ler o questionário. Primeira pergunta. Realizei um namoro avançado, entre parênteses, com fornicação? Ah, não. Não é, não é, não é, não é? Não, é assim. Eu vou ser sincero. Este é graça. Este é graça. Tipo, na cabeça deste padre, a fornicação vem depois do namoro. E é tipo, não. Não é. Não é. É depois do casamento. Burro. É que nem sabe as leis da igreja. Nem sabe. Não sabe. Isto era uma pergunta. O questionário tinha oito páginas. E então partilhei o questionário e escrevi no Twitter. Ainda bem que já fiz o Christmas, nem chumbava nem que adquesse. Pá, e eu vou ser sincero. Tipo, foi uma pergunta que estava a ganhar, estava a ganhar alguma, alguma tração. Estava a ter algum sucesso. Tipo, eu não sei famoso. E há nove meses também não era. Portanto, quando eu me vou a deitar e vejo que o tweet tem quase 20 likes, o que é que eu penso? Pronto, viral. Está viral. Ora, isto está o mesmo ponto. Quando eu acordo no dia a seguir, tenho centenas de likes, centenas de partilhas, o que é que eu penso? Ha! Fama! É muito famoso. Eu tinha tantos likes que eu pedia ser o novo apresentador do curto-circuito. Era este o nível. Era este o nível. Pá, mas disse, é o polígrafo, não é? É um bocado exagerado. Primeira pergunta da Rita. Olha, João, diga uma coisa. Esse questionário, ele é mesmo real? Não, Rita, não é. Este é um questionário que eu venho tendo a quinta à noite para usar com ele sexta-feira de manhã. Claro que é real, Rita. Claro que é real. Mas eu percebo a relutância do jornalista. Eu percebo. Porque, vindo de uma religião que é lega, como eu disse, abrir o mar vermelho no meio, um gajo já espera de tudo. Ok, malta, vamos entrar aqui um bocado em temas sensíveis. Eu sei que a religião é um tema sensível para muita gente. Mas vou fazer aqui uns pequenos envios. Primeiro, eu sou católico, está bem? Não sou muito católico, mas sou católico. E sou católico não pelo que a igreja diz, mas apesar do que a igreja diz. Faz sentido? Porque eu acho que a igreja tem uma mensagem bonita. Sinceramente, eu acho que, pá, aquela coisa do amem-se uns aos outros como eu vos amei. É uma mensagem fixa, é uma mensagem bacana. Agora, eu sou da igreja do vim-te a mim criancinhas. Não sou da igreja do chupa-me a pizza criancinhas. São coisas diferentes para mim. Segundo, eu não confundo a igreja com quem a representa. é tipo o Benfica. Gosto da instituição, não suporto o Vieira. Mesmo mesmo. Aliás, o Benfica é muito parecido com a igreja católica. Temos uma catedral, há uma crença desmedida em Jesus e apesar do que eles prometem todos os anos, a verdade é que continuam a foder os miúdos. O que eles fizeram ao Bernardo Silva não se faz. Não se faz. Terceiro, eu sou uma pessoa bastante interessada e conhecedora da religião e da igreja católica. Eu conheço a Bíblia. Nunca li o livro, mas já vi o filme. Eu conheço a história. Portanto, eu sei perfeitamente que este questionário não foi escrito por Deus, não foi escrito segundo as leis de igreja. Este questionário foi escrito por um homem que tem uma visão completamente deturpada e reprimida do que é a sexualidade e a religião. Portanto, as piadas que se seguem não são a gozar com a vossa religião de merda. Está bem? É a gozar com o burro do senhor padre. Está bem? Portanto, o que é que eu proponho agora? Fazermos uma análise formal à obra deste artista. Tipo facultado. Eu leio as perguntas e vocês respondem. Está bem? Mas respondem para vocês que esta merda não é o Joker. Então, e como diria a Inquisição após esquartejar os herés, vamos por partes. Este questionário é extremamente difícil, malta. Eu fiz o questionário e é extremamente difícil. Eu tive seis anos no ensino superior e fiz exames mais fáceis. E mesmo para miúdos de 15 anos que ainda não tiveram um tempo ou oportunidade de pecar, é extremamente difícil. E dos dois, uma, ou eles são honestos e são bons, ou então mentem e passam em pecado. Que, convenhamos, não é a melhor forma de confirmar o batismo. Atentem em algumas questões. Pequei impuramente contra mim próprio. Entre parênteses, masturbação. Sim, senhor padre. Sim. Eu não conheço os jovens de rapaz, mas tenho a certeza que sim. Várias vezes ao dia. Aliás, sabia que a coisa que eu fazia com 15 anos era pecar contra mim próprio. a descoberta. Aliás, não é uma coisa que aconselho ao senhor padre. Pecar mais contra si próprio e fazer menos questionários. É uma ideia. É uma ideia. Tive relações sexuais fora do casamento. Brolhos têm 15 anos. Primeiro, se com 15 anos já apinaram dando as heróis. Segundo, apinar que seja fora do casamento. pratiquei relação sexual com animais. Malta, há um padre em rabo de peixe que no momento de aferir, se um jovem não está preparado para receber o carisma, a pergunta que importa fazer é já fizesse do tecão. Pronto. Eu, assim, se estivesse lá, eu respondia que sim, só para trolar. Até porque se havia coisa que eu fazia com 15 anos era brincar com a pombinha e não era com o Espírito Santo. Incentivei a pornografia. Esta é difícil. Porque é tipo, eu nunca fui numa marcha pró-pornografia. Mas tipo, eu já vi. Eu já dei views. E views é engagement. E engagement é incentivo. Portanto, já incentivei a pornografia. Enquanto pecava contra mim próprio. Gabei-me dos meus pecados. Malta, eu tenho 15 anos e gabei-me de pecados que nunca tinha cometido. é verdade que tu comeste a sarro do 12º B? Já, já. É o que se dizia pelas ruas. Já, já. Como é que tu conseguiste? Estava muito mais gira, muito mais interessante, muito mais velha. Como é que tu conseguiste? Um cavalheiro nunca revela essas coisas. Pratiquei o controle da natalidade com pílulas, dispositivos, interrupção. Sim. Infelizmente, a sua mãe, não. truquei beijos prolongados ou apaixonados. É assim, esta aqui desarmou-me. Porque é muito gráfica, não é? É muito gráfica. Às tantas, eu não sei se ele está para os meus pecados ou se isto é para ele pecar contra ele próprio enquanto corrija. É muito gráfica esta, muito gráfica. mas tem mais. Mandei ou aconselhei a morte? Sim. Ao autor deste questionário. Pratiquei a pedofilia entre parênteses relação sexual com crianças. Eu gosto dos parênteses que não vão um gajo confundir com outra pedofilia. Porque às vezes acontece. Pai, acho que esta é muito parva. Não é que as outras não sejam, mas esta particularmente parva. Por exemplo, um sacerdote que tenha uma relação sexual com um jovem de 15 anos é pedofilia. Agora, um jovem de 15 anos que tenha uma relação sexual com um outro jovem de 15 anos não é pedofilia. É o normal, é o espectáculo. Portanto, eu não sei com esta pergunta se isto é um exame de consciência para fazer o carisma ou se é prova de ingresso no seminário. Não sei. Fiquei confuso. Não sei. E a minha preferida. Fui a bailes imodestos ou peças de teatro interessantes. Malta, já fui, já fui. Aliás, eu faço peças de teatro interessantes e vocês que estão aqui, vocês estão a assistir. Portanto, nesse momento, chumbovam no exame. E depois tinham um dia recurso e como é que é o recurso? Oral? Não sei. Não sei, não sei. não sei. Só que isto depois, imagina, isto é, eu li estas perguntas, isto eram oito páginas. Isto era surreal. Isto depois ganha uma dimensão, vocês não... Tipo, domingo à noite, liga-me. Temos aí um ganso. Viva o pano. Mas isto ganha uma dimensão, uma dimensão ridícula. Tipo, no domingo à noite, liga-me a Rita. A Rita a dizer, João Nuno, o seu artigo foi selecionado para aparecer na emissão televisiva do polígrafo na SIC. Portanto, segunda-feira, ele seguiu o tele ao jornal. Veja a SIC que o senhor vai lá estar. Explica o telemóvel o que é que ele pensa. Fome! Por causa do meu tweet, eu vou estar em orar nobre na SIC. Só, então vocês vão perceber. Neste momento, é tipo, chupa, Ricardo de Luís Pereira, somos iguais. Estamos no mesmo nível. Pai, liguei toda a gente, toda a gente, amigos, famílias, conhecidos e malta. Segunda-feira, a SIC telejornal, liguem a SIC que eu vou lá estar. Segunda-feira, lá está a ver, sentada na televisão, acaba o telejornal, começa o polígrafo. Notícia de abertura. Padre, em rabo de peixe, distribui questionários sexuais a essas jovens de 15 anos. Verdadeiro. E eu, aaaaaaaaaaaaaaaaaah! Depois aparece lá o meu tito, ainda bem que eu já fiz o Christmas, nasceu uma boa na catecância, e eu, aaaaaaaaaaaaaah! E fazia o olho, e reparo, que eles ocultaram o meu nome e a minha fotografia. E eu, ai puta! Liguei imediatamente à Rita, e dizia, Rita, que caralho é este? Então, eu dou-te o maior furo jornalístico da tua carreira. E tu não me dases os créditos. Ah João, tens de perceber, isto era para proteger a tua identidade. Eu não preciso que me proteja a identidade. Eu preciso que me deem a identidade. Eu quero apresentar o curto-circuito. Mas, honestamente, sabe o que é que me irritou nesta condescendência da Rita? Não foi o não ter os cinco minutos de fama. Também foi não ter os cinco minutos de fama. Mas foi a condescendência com que ela me tratou. Tipo, eu sou uma vítima. Eu não sou uma vítima nesta história. E, no máximo, sou um acidente de percurso. Eu sou um gajo que estava no sítio certa à hora certa. E eu não preciso que me trate... Eu não preciso que me desfoque em cara de distorção a voz que me fazem com as vítimas de pedofilia. Não preciso disso. Aliás, se há uma diferença entre mim e uma vítima desse crime idiota, é que, no meu caso, a filha que errei bem o padre. Não, mas isto ganhou pressões que eu não estava minimamente à espera. Isto ganhou pressões que o João Nuno faz tweets que só comam mão porque eu tratava com seus tomates nunca imaginou. É que, de repente, só se falava disto durante semanas. E eu não estou a dizer nos boazinhos cafés. O Presidente do Governo Regional dos Açores veio a público falar sobre isto. Os deputados da Assembleia Regional falaram disto na Assembleia Regional por causa do meu tweet. Malta, a Igreja Católica, que nunca se pronuncia pessoa porra nenhuma, aqui sente necessidade de fazer um comunicado a dizer a Diocese de Angra demarca-se das atitudes do Sr. Pátrico que agiu por sua conta em risco. Deveria não dizer merda-te, bro. A mesma Igreja que, quando um padre apanhava um escândalo sexual, um transfer de paróquia e abafa a situação, e abafa o caso, nesta situação, foi tipo... Aí eu, depois, esticaste-te. Malta, o Diogo Farro partilhou o meu tweet. O Diogo Farro, que me bloqueou no Twitter. Tipo, eu liguei. Oh, Diogo, tu não gostas de mim, não gostas do meu trabalho. Estás a partilhar o meu tweet. Ah, estou a partilhar, não é pelo que tu dizes, mas é apesar do que tu dizes. Um bom argumento, Diogo. Um bom argumento. Malta, isto é interessante jogar a mesa... Isto é interessante na mesa de todos os açorianos. Isto é interessante nas vossas mesas. E eu fui falar com a minha avó, porque a minha avó vocês não conhecem, mas a minha avó é uma pessoa extremamente católica. A minha avó é tipo o sócio número 3 da Igreja. A minha avó tem lugar cativo. Todas as épocas, lá está ela. Banco da frente, do lado esquerdo, convista para a sacostia. Isto é a minha avó. E eu fico aqui com ela e disse, Ah, avó, o que é que a avó acha, sobretudo, desta polémica do padre Rabo de Peixão? Ah, mas João Nunes, isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. O que estão a fazer o Sr. Padre? Eu olho. E ela, sim, sim, João Nunes. O Sr. Padre é filho de Deus. Mensageiro de Deus. Escolhido por Deus para anunciar a sua palavra. Portanto, quem quer que esteja a fazer isto, merece arder no inferno. Eu não quero viver num mundo em que a minha avó maldeia e o Duco Farmo adora. Eu não quero. Eu quero voltar atrás no tempo a pagar o Twitter. Eu quero voltar para os braços da minha avó. Eu não quero. E, nesse preciso momento, a minha avó enfrenta toda a minha família e recebia exatamente o que é que tinha acontecido. Vira-se para mim e pergunta. Olha, João Nunes, tu, por acaso, queres rir das internets? Tu, por acaso, sabes quem que iniciou toda esta cabala contra o Sr. Padre? E disse, ah, bom, sei, 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 sei. Fodiu o que Farmo. Para o caralho, para o caralho. Não, não. Não, não. Já estou bloqueado e já. Tipo, o que é que vai acontecer? Entretanto, passaram nove meses. O padre continua sem exercer. Acho que é positivo. É verdade. Conseguimos, conseguimos. Passados nove meses, eu continuo a ser visto aqui na região como um herói. Herói ou heréss. Depende a quem me perguntarem. A minha avó continuou a odiar o Diogo Farmo. Está tudo igual. E a grande moral desta história é, se algum de vocês não gostar de algum professor da facultade, mande-me o enunciado de que o polígrafo arranjamos maneira do gajo ser despedido. Mas o mundo está louco. Como é que um gajo, no continente, que são os tomates, pede um pai? O mundo está louco. O ser humano é um indivíduo completamente descompensado. Vocês lembram-se em 2020, quando a gente estava todos em pânico. E tipo, ah não, vamos morrer, vamos morrer. Nós precisamos de vacinas. Nós vamos morrer, precisamos de vacinas. E quando finalmente a ciência em tempo recorde desenvolve uma vacina e disponibiliza às populações, o que é que as pessoas disseram? Hum, muito rápido. Não confio nessa merda. Eu não sei qual é a vossa opinião sobre vacinas. E muito honestamente, eu estou-me a cagar. Estou-me a cagar. Porque tipo, esse eu para o vacinas, esse eu para o ciência, são lugares que me pôs naturalmente em vacinas. É dizer, toma essa merda, eu vou tomar, caguei. Tipo, aliás, eu tomei todas as doces. Tomei 37 doces. É tipo iPhone, sai um novo e vou lá buscar. E vamos contar a minha história das vacinas. Eu basicamente tive provido em Janeiro, como já vos disse. Tive provido em Janeiro. Em Março, recebi a primeira doce. Da AstraZeneca. Em Junho, recebi a segunda doce. Da Pfizer. Em Dezembro, finalmente, recebi a terceira doce. Guess what? Moderna. Portanto, neste momento, fica-me a faltar a Janssen para completar a caderneta. Se alguém tiver repetido e quiser trocar no final... Está bem? Pá, ia ver-vos contar-me a história da segunda doce. Porque quando fui tomar a segunda doce, eu fui tomar numa altura que só se estava a vacinar pessoas com mais de 40 anos. E então eu chego lá ao centro de vacinação, à civil, e vira-se estar lá a enfermeira para receber e diz-lhe Oi, boa tarde! Primeira doce, não é verdade? Eu, não, não, não. Segunda. E ela, segunda? Mas quando é que o senhor recebeu primeiro? Eu, em Março. E ela, em Março. Mas que dado é que se muito tenho? Eu, 24. Puta, a cara de confusão nesta senhora. A cara dela é tipo, de quem é que este gás é filho para passar a frente na fila? E ela viu-se para mim de confusão. Olha, desculpe-me. Mas que é que o senhor recebeu a vacina tão cedo? E era na mesma parte e disse, porque sou o piso. Ela não achou tanta piada. Depois eu expliquei-lhe que era por ser médico. E ela achou menos piada ainda. Os enfermeiros não nos curtem. Ou então era a filha da Donaldette. Eu não sei. Muito obrigado, senhoras e senhores. Meu nome é Joana Gonçal. Obrigado. Pegadinha, 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 pegadinha. Malte antes de irmos embora. Porque há uma alça que está inquieta para ir para uma festa. Que eu vi dizer que há uma festa para aí. Pá, gostava de ditar aqui uma nota mais pessoal. Porque é aproveitar que estamos aqui alguns. Pá, porque acabei de resumir mais ou menos os últimos dois anos da minha vida. De forma divertida, de forma bem disposta, de forma alegre. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Em março de 2020 quando nós fomos para casa havia muita incerteza. Será que, como é que ia ser, como é que não ia ser. A gente não sabia sequer se ia sobreviver. Infelizmente nem todos sobrevivemos. Eu tive que perder pessoas. Não diretamente pela Covid. Mas a Covid roubeu-me a oportunidade de despedir-me delas com dignamente. E houve famílias para passar muitas dificuldades. Pá, turismo, restauração, cultura. Principalmente a cultura também. Passar muitas dificuldades. Os próprios profissionais de estudo trabalharam horas e horas ao fio. E no final do dia nem pediam abração aos seus familiares por se proteger da Covid. E é próprio que me sinto um privilegiado em toda esta história e nos últimos dois anos. Pá, tive-me menos maus, normalmente. Tive-me menos de dúvida. Menos de incerteza. Menos de tristeza. Menos de choro. E, pá, porque a vida é mesmo assim. É de altos e baixos. E eu, pá, a estudar para a visão mais importante da minha vida no meio de uma pandemia. De começar a trabalhar e lidar com a morte diariamente. De não saber se esta minha escolha de sair de casa dos pais. De sair da região que me viu nascer. Que me viu crescer. Em busca de um sonho no continente. Pá, tudo isso me meteu. Pá, às vezes não é que nos para baixo. É mesmo assim. E em todos esses momentos. Eu lembrei-me sempre daquilo que o senhor Fernando me ensinou. De não importa o quão escuro, o quão negro parece a situação. A gente pode lhe dar sempre um brilho. Uma luz. Um lado virginito da vida. E em março de 2020. Quando fomos todos para casa. Eu decidi fazer uma música. Que fala exatamente sobre isso. A música chama-se. Olhe sempre para o lado virginito da vida. A música é um original meu. Cus Monte e pai tem que plagiaram 40 anos antes. Portanto, senhoras e senhores. Com vocês. Com vocês. E para vocês. Olhe sempre para o lado virginito da vida. Na vida nem tudo é bom. E a prova disso é este som. Que canto enquanto estou de quarentena. Se também estás na agonia. Relaxa. E assobia. E canta comigo este tema. Olha sempre para o lado virginito da vida. Olha sempre para o lado virginito da vida. Olha sempre para o lado virginito da vida. Se não tiver. Desinfeta bem as mãos. Evita multidão. Ficar em casa é a melhor maneira. Não roubes papel higiênico. Fica feio. E é polêmico. O corona nem dá caganeira. Olha sempre para o lado virginito da vida. Por acaso, dai 10% dos casos, mas isso não rima. Olha sempre ao lado, Smith David Fica atento às novidades, mas só acho que forem verdades Circula muita falsa informação Tantos áudios no WhatsApp, que eu fico tipo, what the fuck Antes de ver a piroca do negão Olha sempre ao lado, Smith David Tamanho de merião, parece o da matriz Olha sempre ao lado, Smith David Lê livros, vê televisão e segue-se, porquê não? São ideias para passares o tempo E se não tiveres como capinar, o melhor conselho que posso dar É tocar no teu instrumento Olha sempre ao lado, Smith David E depois vem para a banda, descora a pinheta Olha sempre ao lado, Smith David Sobe de tom Olha sempre ao lado, Smith David Já parece o festival da canção esta merda Olha sempre ao lado, Smith David E agora é Soriano Olha sempre ao lado, Smith David E agora são os que chamaram no exame do Crisma Olha sempre ao lado, Smith David E agora a partir da América Olha sempre ao lado, Smith David E agora é Soriano Olha sempre ao lado, Smith David Olha sempre ao lado, Smith David Oui, 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 très bien Pauletan Muito obrigado, senhores e senhores O meu nome é Júnior Gonçal Esta é a poder, nisto de mestre, e este foi o pregoncente Obrigado, senhor Obrigado.